Fim de semana, chega a noite, é um convite Toda a galera se reúne, vai pro cop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir meu cheiro O superfócio tá tocando e a festa tá lotada Vou te procurar, com você vou dançar Quero voar com a águia E subiu com a águia, vou voar E subiu com a águia, vou voar E subiu com a águia, vou voar É o águia, é o águia, é o águia Vou voar, vou voar com o águia É o águia, é o águia Super Pop Lady Super 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 A festa de aparelhar Não tem quem comparei, eu sei que você vem Eu vou curtir esse som, o manhã de fogo arranja papão Como DJ, ação, me desiste o rio, joga a mão pra cima, faz o resto Eu vou curtir esse som, o manhã de fogo arranja papão